Música Música Eu me lembrei das quadras dos seis que um dia falei pra mim Que tanto do meu amor me beijou como por ninguém Que tanto do meu amor me beijou como por ninguém Que tanto do meu amor me beijou como por ninguém Que tanto do meu amor me beijou como por ninguém